É importantíssimo, porque você vai vir com a máscara molhadinha, né? Você dá uma batida, você não afogar o paciente, né? E orienta assim, que por mais que possa parecer não, essa máscara, ele vai, ele não vai se focar. Então avisa o paciente. Aí você vai vir com a máscara aqui assim, ó. Descer ela, com essa parte aqui. Olha que descer, você encaixa nos guias aqui, ó. Trava, e depois dá características do rosto do paciente. Evita apertar muito, pra não machucar o paciente. Porque essa máscara, em 24 horas, ela vai recuar 0, 1, 0, 2 milímetros. Então no dia seguinte ela vai apertar um pouquinho mais o paciente. Entenderam? Podendo? Vou dar a máscara pra vocês. Ele tem algum contato com a família dele, com alguma coisa? Teste a mamadeira, um de cada lado, teste a mamadeira. Vamos, nós temos pouco tempo. Vamos acertar, irmão. Ah, vai ficar os dois ou não vai ficar a mamadeira? Vai ficar os dois. Tá ficando os dois. Vamos voltar aqui. É jogo rápido. Pegou, teste a mamadeira, desceu, encaixou aqui, travou. Características, molda. Só evita de moldar aqui embaixo, porque depois vai ficar um capacete. Não vai sair a máscara dele. Ah, certo. Gente, eu aviso isso, porque já teve um estagiário meu que fez isso. Tá? Faz de novo. Teste. Teste. Muito quente. Ela ficou na dúvida do quê? Desce, 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 desce. Desceu, 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 desceu. Encaixou o dedo. Travou. Características do rosto dele aqui, ó. Dá uma esticadinha. Contra um está no nariz, o outro está no quê? Então, de leve, não puxa muito, senão ela fica mole. Segurou. Segura. Se ficar só, não pega muito, certo? Aí, coisa de quatro horas e meia, cinco horas e meia, a resposta é tirar a máscara do paciente. Aí, conforme segurança, vai ficar alguém deitado aqui. Vida a segurança. Gente, vai ficar uma pessoa deitada, você me quer ir lá pelas sete e meia da noite, tá bom? Obrigado. Ó, repara que a máscara, agora pode soltar a mão, dá uma façadinha para o pessoal ver. Repara que ela vai começar a ficar dessa cor de novo. É o ponto que ela começa a ficar durinha. Né? Ó, estou reparando que ela está ficando durinha. Branca aqui já. Estou reparando ou não? É que está um pouco quente aqui, mas nessa cor, vai respirar. Já dá, já, né? É, acho que aquela quatro horas e meia, acho que é mais, Jô, daqui. Aí, obrigado, viu? Obrigado. Nesse ponto, eu fico feliz porque eu emagreço, né, Jô? Você fala que quando for, emagrece, né? Olha, tomei na máscara, ficando branca. Você sabe que máscara nova é outro mundo, né? A gente considera uma boa máscara, quando ela não abre muito aqui, ela não tem pontos de fixação na testa e no queixo, bem rígidos. As máscaras, quando ela vai ficando mais velha, ela vai perdendo a rigidez, com uma série de fatores. Por quê? Ela presta pra quê, essa máscara? Ela serve pra quê? Pra ele mobilizar com conforto. E eu consigo fazer marcações no rosto desse paciente. Consigo. Antigamente, quem não poderia fazer máscara, a gente marcava no rosto. Imagina alguém saindo da radioterapia com um X aqui, um X aqui, um X aqui, né? Achar que ele era uma seita demoníaca. Imagina no metrô. três X na cara. Então, ela ajuda nisso também. Aí, depois de um tempinho... Ah, da onde você tirar? Olha como ficou boa a máscara, o ponto de fixação da máscara. Ela ficou bem rígida, né? Parabéns, gente. Dá só uma palmas pra eles. E aí, a sensação? Ah, maravilhosa. Obrigado, gente. Valeu, Ju. Tchau, Ju.